O bairro de Heliópolis, na capital paulista, sofre entre os inúmeros problemas de uma região periférica com a falta de um hospital municipal de referência. E para resolver parte dos problemas de acesso à saúde na região, moradores e conselheiros de saúde realizaram um ato para cobrar a abertura de uma UPA 24 horas. A reportagem é de Leandro Chaves. Faz mais de dois anos que as portas deste galpão, na Estrada das Lágrimas, zona sul de São Paulo, estão fechadas. Não deveria. Em novembro de 2015, o prédio foi alugado pela prefeitura para atender uma antiga demanda dos moradores de Heliópolis. Qual que é o projeto? O Ama Sacomão vem para esse prédio aqui, que está aqui atrás da gente. E onde é o Ama Sacomão vai ser reestruturado para que a UPA seja implantada lá. Que a UPA vai ser uma unidade de ponto de atendimento, que vai atender urgência, emergência, pequenas internações. Então é um equipamento que a gente precisa para a nossa comunidade e que a gente não tem até hoje. Cerca de um ano atrás, a filha da Maria quebrou o braço e teve que recorrer ao Hospital Sabóia, a 13 quilômetros dali, para ser atendida. Ela caiu na escola, quebrou o braço e eu vim aqui para o postinho aqui da Estrada das Lágrimas, só que eles não podiam atender aí. Aí me mandaram aí para o Sabóia, eu fui para o Sabóia. Sem previsão de entrega da UPA, os moradores denunciam os gastos que estão sendo gerados como aluguel, sem nenhum retorno para a população. Já há três anos pagando um aluguel de 40 mil reais e o prédio fechado sem produtividade nenhuma, três anos é muito tempo. Um UPA desse ele atende para fazer uma mamografia, uma tomografia, pequenas cirurgias, exames que faz no UPA desse, não faz no UBS, não faz no pronto-socorro. Foi diante dessa demora que os moradores do Heliópolis e conselheiros de saúde resolveram sair encaminhada pelas ruas do bairro, pedindo a abertura imediata da UPA Sacomã. E eles provaram que não tem tempo ruim quando o assunto é priorizar a saúde. Pelo menos 100 pessoas enfrentaram a chuva forte que caiu pela manhã para participar do ato. No final, cartazes foram colados na porta, que deveria estar sempre aberta para atender quem precisa de cuidados. A gente espera que o atual prefeito tome providência, o espaço está alugado, está pagando um aluguel de 40 mil reais e está pagando em vão. Então, tome providência e tenha um olhar maior para a população de Heliópolis. A população coloca os governantes lá, então eles estão lá ao nosso serviço, não ao contrário. Então a gente quer que o dinheiro público seja de fato empenhado em políticas públicas para a população.